Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um giro de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 5 de 8 de 2013, com os fechamentos da sexta-feira dia 2. E boa vez foi voltando, 1,4%, então como a gente estava desconfiando ontem, essa linha aqui não é das mais fortes agora, o 48700, ele está passando para sempre e para baixo toda hora. Então essa linha do Fibonacci Fanta mais factível, de qualquer forma eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez. Vou até aqui, para ver se Fibonacci é maior, vou projetá-lo para baixo, vou voltar a mostrar aqui 60 barrinhas, fica mais fácil da gente ver, ele segurando aqui na resistência os 49300 pontos, 326 pontos. Máxima do dia, 49500, está segurando agora no finalzinho do dia, no 48500. Então ele andou na sexta-feira exatamente entre o suporte e a resistência, não passou ninguém, ficou para segunda-feira, o que ele vai fazer? Ele está muito próximo aqui da resistência, se passar da resistência abre projeção aqui para vir nos 51300, 52600. Do jeito que ele está, ele pode vir a perder esse mini fundo aqui, nos 48000, se perder os 48000, aí a primeira parada certa é nos 47300 pontos. Então ele já vai, aos poucos aí, vai se definindo, vai para cá e se definindo. O AGX, dentro da área do triângulo ainda, deu uma bela queda aí, 12%, para ela é muito, digamos assim, para ela é pouca coisa no gráfico, mas muita percentual, por causa do precinho baixinho que ela está, mas ela está no limite aqui, 59 centavos é o limite da área nessa do triângulo, abaixo disso dá uma bela melecada aí no gráfico, como eu já tinha falado para vocês, né, durante esses dias tudo. Então o AGX está por esse, digamos assim, está em vias de sair do sinal de compra, nem nos 75 centavos ela vai conseguir chegar. Vamos falar agora da Vale 5, a Vale que tinha feito um bebê abandonado, mas estava com um sinalzinho meio estranho, né, voltou a cair 0,6%, mas é sexta-feira, está tudo meio caído mesmo, então o que está aparecendo é que ela está montando um triângulo, né, dá para a gente ver aqui, ó, esse triângulo vai ser confirmado lá para segunda ou terça-feira se ela continuar nessa lenga-lenga, tá, se ela ficar mais uns dois dias paradinha aí, ela vai confirmar esse triângulo aqui e a gente vai ter algumas projeções para seguir, tá, por enquanto a Vale está parada aqui nesse negócio, ela não está conseguindo romper, né, ontem eu tracei até a linha de tendência dela aqui que ela está indo, de novo ela testou a linha de tendência do diário e voltou para baixo, então se ela não conseguir romper mais uns dois dias, ela vai formar um triângulo e aí sim a gente vai ter projeções mais visíveis. A Petro que estava para dar um sinalzinho de venda, depois subiu na quinta-feira, né, hoje se manteve lá em cima, caiu com 0,8%, mas se manteve acima do que era resistência, né, o suporte de 16,7,3 e tem ainda um monte de resistência para cima, esse é o entrave dela, está todo mundo muito entravado, com muita resistência por perto, né, e essa possibilidade do triângulo na Vale está, corrobora com isso daí, está todo mundo com muito perto resistência e muito difícil movimentação, todo engasgado, digamos assim. E o Dow Jones aí sem novidades, depois da euforia toda que a gente está vendo, mais uma vez, fechando na cotação mais alta da história, 658 já, o primeiro objetivo já está aqui na casa dos 840, então está a 200 pontos do objetivo, ele está aqui no 660, que é uma resistência para ele, que é onde foi que ele bateu nos últimos dois dias, ele conseguindo fechar acima dos 660, o próximo passo é o 823 e depois os 943, que é a projeção desse triângulo grandão aqui. Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos.